Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Todo poeta tem suas tristezas, mas transmitimos paz através das nossas letras. Todo poeta tem suas tristezas, mas transmitimos paz através das nossas letras. Todo poeta tem suas tristezas, mas transmitimos paz através das nossas letras. Somos poetas, também somos ser humano, com a tinta da caneta alegria vamos levando. E os meus versos que alegram as minhas manos com tanta dificuldade, mas vamos nos achegando. Eu já sabia, que fácil não seria, transmitir a mensagem, ritmo e poesia. Satisfação, me lembro do chorão, quando chove ele fez e alegrava as multidões. Mas só Deus sabe conhecer seu coração, infelizmente essa é a vida, lá se foi mais um irmão. Cada dia nasce um poeta e morre uma tristeza, essa é a munição, a tinta que sai da caneta. Cada dia nasce um poeta e morre uma tristeza, essa é a munição, a tinta que sai da caneta. Todo poeta tem suas tristezas, mas transmitimos paz através das nossas letras. Todo poeta tem suas tristezas, mas transmitimos paz através das nossas letras. É por isso que eu falo, assim, sigo falando. Que canta os malis espantas, assim, sigo cantando. Faça das suas rimas, poemas que edifica Quando o seu sentimento posso ajudar outras vidas Ser um MC o significado, você sabe É mestre de cerimônia, aquele que alegra a cidade Caneta, papel, versos e poesia Foi assim que transformei esse ritmo em alegria Tô ligado que eu tinha dito que todo mundo é de suas tristezas Mas a solidão vai embora quando eu pego na caneta Ela é minha arma de ataque, também é minha arma de defesa Então vai segurando a potência dessa letra Todo poeta tem suas tristezas Mas transmitimos paz através das nossas letras Todo poeta tem suas tristezas Mas transmitimos paz através das nossas letras Todo poeta tem suas tristezas Mas transmitimos paz através das nossas letras Todo poeta tem suas tristezas Mas transmitimos paz através das nossas letras Paz, tinta, papel e caneta Paz, 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 paz Luta, paz Luta, paz, paz